Então, o Alan está perguntando o seguinte, ele estuda o dia inteiro, tá? Porém, ele não consegue progredir, ele não consegue ver o progresso dele. Isso é normal? Alan, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, etapas do aprendizado. Lembra que eu falei? Etapas do aprendizado, tudo começa com a teoria. Você está falando que, ah, eu estudo e não consigo fazer exercício. Será que você não está estudando pouca teoria e já pulando para fazer exercícios muito complexos? Será que você não deveria diminuir o nível dos seus exercícios para que você consiga entender mais a matéria? Porque se você tem uma base ruim, provavelmente você tem, assim como eu tenho também, meu ensino fundamental e meu ensino médio foram péssimos, por culpa minha. Se você tem uma base ruim, você tem que construir primeiro essa base. Então, cara, 98% dos problemas que os alunos têm de não conseguir ver a progressão dos estudos é porque ele está querendo pular as etapas, ele está querendo ir já para a prova anterior, ele está querendo ir para exercício já no nível da prova, e ele não está fazendo o que ele tem que fazer, que é a base primeiro. É construir a base, tá? Então, talvez você esteja pecando nisso, tá bom? Não, 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 não Obrigado.